E aí, filhas e filhos desse canal maravilhoso, como que vocês estão? Eu não tô muito bem não, né? Dá pra perceber com essa dança ridícula que eu estou fazendo aqui. Realmente! Seguinte, filhos e filhos desse canal maravilhoso, tô aqui nesse banheiro, que vocês sabem que esse banheiro é lugar de muitas artes. Eu vou desafiar a Júlia. Vai ser uma brincadeira que eu vi no Instagram, eu vou trazer pra cá. Eu espero que vocês gostem. Sabe a brincadeira que você tampa a roda e fica brincando com o travesseiro de bater uma na outra? Então, eu vou fazer tipo isso, só que não é bem isso. Porque no caso, eu vou tirar a venda e eu vou estar vendo onde ela vai estar olhando. Então, tecnicamente, ela não vai me bater, entendeu? E aí, no final, eu vou bater nela. Você entendeu? Eu vou vendar nós duas, isso se ela aceitar o desafio, né? É verdade. E a gente vai rodar, 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 até ficar tom. E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar a venda, vou abaixar a touca da blusa. E aí, eu vou ficar vendo onde que ela tá indo pra ela não me bater, obviamente, que eu não quero levar a travesseirada na cara. E eu vou bater nela. E eu vou fazer isso várias vezes, gente. Eu vou fazer ela ficar tonta várias e várias vezes. Eu vou fazer ela apanhar várias e várias vezes até ela não aguentar mais, tá? Então, já deixa muito like aqui embaixo. Assista até o final do vídeo. Se você não sabe, estamos tendo vídeo de segunda a sábado. Então, já deixa o despertador aí. E bora maratonar lá, Jú. Amor, o que você tá fazendo aí? Amor, eu tô procurando um negócio do tripé. Deixa o tripé. Ai, eu acho que achei. Genial. Seguinte, quero fazer um desafio pra você. Se você vai aceitar, eu não sei. Vem aqui. Vamos conversar. Você vai ganhar uma vitória ou uma derrota? Com a minha cara assim, toda de acabada. Meu cabelo todo nervoso. Tô triste, não tô feliz. Eu também tô, amor. Tamo junto, toca aqui. É nóis. Seguinte, o desafio vai ser o seguinte. A gente vai fazer a guerrinha de travesseiro. Só que de olhos vendados. E a gente vai dar umas rodadinhas antes. Tá bom. Tá? E daí quem bater mais ou quem arregar, perde o jogo. Tá bom. Tá? Então vamos ver. Eu acho que você vai perder. Você que vai perder. Você que vai perder. Não, amor. Você sabe que se eu te der uma travesseirada, você cai. Ah, folgada. Você perde, amor. Tá, eu vou ligar as coisas aqui, então. Então vai. Então liga aí, deixa tudo preparado. Não, ué. Prepara você aí. Ah, caralho, Júlio. Eu tô muito ocupada gravando, tá, anjo? E não vai te ajudar? Não. Tá, eu vou pegar nossos objetos, tá? Nossos utensílios pra gravar esse vídeo. Não, porque a gente vai gravar de envendado. A gente vai ter que fechar, colocar um negócio assim. Não, a gente vai usar uma blusa, só que é o contrário. Daí a touca vai tampar o rosto, entendeu? Tá bom. Tá, vou achar. Gente, a blusa da Júlia eu já achei e a minha eu já deixei separado ali. Tó, coloca. Ao contrário? Isso é ao contrário, né, anjo? Isso. Vai, tampa aí só pra gente fazer o teste. Isso, vem aqui agora. Vem. Amor, não. Dá a mãozinha. Você tem que fazer também. Calma, a gente só vai fazer o teste. Fica aí, fica aqui. Roda pra gente testar um pouquinho, vai. Rodar pra onde? Roda algumas vezes pra qualquer lado, né, amor? Vai, roda, roda. Vai tirando. Vai, roda, só pra ver se você não tá enxergando nada. E eu? Quantos dedos tem aqui? Ah, amor, várias. Tá, eu vou botar minha blusa. Calma, eu vou botar minha blusa. Não vai roubar. Não, fica com a touca aí. Calma aí que eu vou lá no banheiro rapidinho, já volto. Gente, eu tenho uma pausa aqui. Falei pra ela que eu vim aqui no banheiro. E na hora que ela estiver rodando, eu vou deixar ela rodar várias vezes. Eu vou tentar contar até 50. Eu vou falar assim, ó, você fica rodando até eu falar vai. Até eu falar pronto, entendeu? E eu nunca mais vou falar vai. Vou deixar ela rodando até amanhã. Gente, agora a gente vai colocar a touca rodar. A gente só pode parar quando eu falar vai, tá? Não fechou, vai. Vai, coloque e começa a rodar. Vai, um, dois, três e... Amor, você não pode roubar. Vai, roda. Roda, 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 roda. A gente esqueceu os travesseiros, peraí. Você parece burro. Vai. O que eu tenho que fazer que eu não entendi até agora? Roda, você tem que rodar. E quando eu falar vai, a gente começa a rodar. Vai, roda, 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 roda. Tá, mas começa o quê? Você tá roubando. Caiu. Caiu que eu só queria... Amor, tem que rodar. E quando eu contar vai, a gente começa a se bater com o travesseiro. Você nunca brincou disso? Ah, tá. Vai, roda. Roda mais. Amor, você tá me tirando? Eu tô rodando também. Se você não tiver rodando, você vai ver. Eu tô morrendo já, amor. Vai, só mais um pouquinho. Nossa, amor, que isso? Pronto. Tô ceira no meu nariz. Ah, você já falou pronto, né? Amor. Você não vai falar comigo. Eu acertei você, amor. Ah, o guarda-roupa. Tá fechado o guarda-roupa? É. Ai, eu vim e caiu. Vem na hora que a sua caiu. Mentira. Vai de novo, que não valeu essa. Não tá. Amor, você tá roubando. O quê, Júlia? A minha tava caindo pela tua. Amor, você... Vai, Júlia, vai. Você é muito ladrão. Vai, tá preparada? Vai, rodando. Roda dez vezes, vai. Não deu dez vezes. Não deu dez vezes. Ai, não. Vai dar bundinho. Cadê você? Perdeu, amor. Perdeu. Aceita que você perdeu, querida. Cansativo. Muito cansativo. Parece que a gente tá fazendo exercício, né? Vai, de novo. Não valeu. Você não tá conseguindo ver. Não, você tá roubando. Você é ladrona, você fica roubando. Toda vez que você tá assim, 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 assim. Toda vez que você tá assim. Gente, a câmera parou de gravar aqui, porque recebemos de visita. A Flávia surrouba. Vocês estão vendo como ela surrouba? Quem disse? Ela é muito ladrona, gente. Estamos roubando, amor. Tá assim. Vai, vamos de verdade. Tá assim. Vamos de verdade agora. Vamos, vem. Ó, até fechei o meu aqui, tá? Não, não. Não, não dá pra lá. Cuidado. Ai, amor. Ai. Ai. Tchau, filha da puta. Ai, amor. Depois eu não ganho a cabeça. Vamos jogar. Vamos jogar uma vez sério. Eu tava sério, querida. Dessa vez, você que roubou. Vai. Vamos jogar sério, vai. Vai, levanta isso aí. Eu vou fechar a cabeça pra você e você fecha pra mim. Não. Não, como é que eu vou fechar se eu vou estar sem o negócio? Vai ter que ser na confiança. Se você roubar... Se você roubar, você vai ver. Vai ter que ser na confiança. Bate na minha cabeça que eu jogo um amor. Ó, olha aqui. Você bate muito forte. Eu não bato nada de forte. Vai. Vai pra lá, Esther. Tem que rodar dez minutos. Tá bom. Vamos contar juntas. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Amor, a minha coisa saiu. A minha coisa saiu, vida. Eu falei pra fazer o nó. Falou mesmo. Falou mesmo, amor. Mas você viu o que eu falei, né? Eu podia ter ficado na injustiça. É. Ah, essa safada. É o touro. Opa, opa, cabalinho. É a aguinha apagató. Apagatá, apagatá. Pode jogar ele, eu amei. Gente, o que vocês acharam dessa pegadinha desse desafio de hoje? Foi engraçado, né? Foi super engraçado, amore. Vocês têm que deixar muito like pra essa ladrona aqui, porque foi genial essa ideia, tá? Ah, eu tenho mais um presente pra você. É bom agora. Tá, então mostra. Senta aqui um pouquinho. Não, virada pra câmera, né, amada? Isso. Você fecha o olho e espera agora. Não quer? Fecha o olho. Vai, fecha aí. Fica aí. Não vai acontecer nada, amor. É presente. Abra a mão, fecha o olho. Não vou dar travesseirada na tua cara. Fica assim. Dá. Tá pronto? Tá pronto? O que é isso, Flávia? Nossa, amor. Nossa. Nossa, que... Véi. Gostou desse mimo? Nossa, amor. Como é que eu vou limpar minha cabeça? Adorou, né? É retardada, velho. É, você lembra aquele aniversário? Aquele dia que você foi me dar um presente e me deu ovada, trigada na cabeça? Nossa, velho. E isso que eu tinha acabado de me arrumar, tá, querida? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like aqui embaixo. E se você assistiu até agora, até esse exato momento, comenta aqui. Hashtag Trigo, tá? Deixa muita hashtag e compartilha pra todos os amigos. Beijos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho